Música Vou te roubar a sua casa Se avisa para me esperar a entrada A estrada A terra ia prolongada Sentimos momentos de uma vez falada Falada esta de acreditar em promessas dadas Promessas que já me abalaram Em mais uma vez, essas palavras me desam Em mais uma vez, essas palavras me desam Vou te roubar a sua casa Se avisa para me esperar a entrada A estrada A terra ia prolongada Sentimos momentos de uma vez falada Falada esta de acreditar em promessas dadas Promessas que já me abalaram Em mais uma vez, essas palavras me desam Em mais uma vez, essas palavras me desam Em mais uma vez, essas palavras me desam A estrada A estrada A terra ia prolongada Sentimos momentos de uma vez salada Falada esta de acreditar em promessas dadas Promessas que já me abgalam Maravilha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL